O momento do Brian Dias Apitou o jogo na hora do gol A bola em movimento O jogo do século O Valencia conseguiu Nos primeiros 20 minutos Suportar a pressão do Real Madrid Quando subiu sua marcação Conseguiu fazer 2x0 Voltou a jogar um pouco mais atrás Chamando o Real Madrid para o seu campo de defesa O Vinícius Júnior conseguiu diminuir o placar E voltou para o jogo no segundo tempo Para conseguir um empate E teria virado o jogo se o Álvaro não tivesse Confusão total no jogo do Valencia e do Real Madrid